Caramba, o boi é de corrida! Ô, velho! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai me pegar, velho! Ô, cudeu! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, bem especial, sabe por quê? Vocês não vão acreditar. Passou muito tempo aqui e ele tá aqui, galera. O nosso boi de andar. Olha como é que tá louco, olha isso. E aí, beleza? Cara, vocês já estão andando com a boiada? E aí, mano? Galera, é louco mesmo. O Eduardo tá domando o nosso touro cenepol e já tá andando, cê viu aí? Ô, Eduardo, volta, volta! E aí, Bruno? Para aí, como é que cê tá, mano? Bom, hein? Cê que tá domando cenepol? E aí, Eduardo? Cê e o Eduardo? E aí, Edu? Cara, foi mal, acabei esquecendo. Cê viu o caminhão, que top? O que cê achou? Agora vai dar uma hora que os rolês fazer um passo pra ele. Eduardo, que dia que nós vamos fazer um vídeo aí com o estagiário no caminhão? O dia que cê quiser, mano. Bora dar um rolêsão? Bora, ué. Cê curtiu? Vixe, top, hein? Cê viu que tem um lugar pra cê, né? Não, eu vim. O que foi, que foi? Segura, Bruno. Segura, Bruno? E aí, Eduardo? Deixa eu falar pra cê. Cê viu que tem um lugar pra cê lá, né? Dá uma hora, hein? Exclusivo, né? Espaçoso, hein? Dá até pra dar e acampar agora. Dá, mas cê viu o lugar que é teu? Eu não. Lá na carroceria, lá atrás da gaiola. Vai lá na gaiola, galera. É nada, brincadeira. O Eduardo é parceirão nosso aí. Ele que tira o leite, cuida de tudo na propriedade. E, mano, como é que tá o Senepol? Fala pra mim. Ah, tá, vai ficar bom. Já é o quê? Faz uns 10 dias que a gente tá mexendo nisso. Ele tava bom? Tava bom. Agora tá melhorando. Editor, põe aquele mesmo engraçado, que é igualzinho a Eduardo aí. Põe aí pra nós ver. Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa, velho. Esse Eduardo é comédia mesmo. E aí, vamos falar do boi. Mostra pra nós lá como é que tá acontecendo. A doma e o cavalão. Tá chique? Ó. Trancinha. Bonito. Vem, mostra pra nós como é que tá. Já tá deitando ou não? Não, ainda não. É bom ensinar ele a andar pra frente primeiro pra... Tá, agora você desce aqui e vai... Não adianta só mostrar o boi, né, galera? A turma quer saber como é que faz. Como é que você fez tão rápido pra ele andar tão rápido assim? Pra ele acostumar com você tão rápido. Por que? Faz quanto tempo que tá mexendo? Ah, nem dez dias direito. Nem dez dias, galera. Olha o mansidão que o boi já tá. Nem dez dias direito. E já tá bem dócil mesmo. Vocês acompanharam tudo aí? A gente tava entertido com o caminhão. Fui comprar o caminhão. Fazer um monte de coisa. Deixei o Eduardo por conta. Ele fez um pouco de arte aí. Mas aí ele tava responsável pra domar o boi. E agora já tá pronto. Você já furou a venta? Furei por... Colocou uma cordinha. Olha, furou a venta, galera. E colocou uma cordinha. Nem mostrou pra nós. Não deu tempo de gravar. Peço desculpa pra vocês ainda. A gente ia ensinar a furar a venta, mas não deu pra mostrar. O que mais que você fez? Só. Só? E explica o cabrestinho como é que funciona. Cabrestinho de arame. É mais que o menos. É mais que o menos. Tá aprendendo, moleque. Aí, galera. Cabrestinho foi ele que fez mesmo. Quase comendo. Correntinho arame. Corrente da porteira do meu ovo. Com a ter escondido. Aí, ó. Corrente da porteira. E já era. Mano, então. Ele evoluiu muito rápido. O que você fez pra evoluir com ele assim? Tá mexendo todos os dias. Dando banho nele. Puxando ele sozinho no cabreço. Peguei. E ele anda no cabreço já? Ah, mais ou menos ainda. Dá uma volta aí. Vamos ver. Acabou de furar, né? Vai lá, tá? Vai, mano. Olha o Cinefauu andando no cabreço. Aí, galera. Não fazia nem isso. Ó, já tá trotando. Foi embora. Ele falou, galera. Pra mim que ele não pode montar no boi. Manda o... O Bruno. O Bruno montar. Sou muito pesado. O Bruno é mais levinho. Aí, galera. Quem monta no boi? É o Bruno. E aí, Bruno. Vem cá. O Bruno já foi o estagiário nosso. Quer ser um dia? Teu sonho é ser estagiário? É do Moreale. É? Você é estagiário do Moreale? Sou. Aí, galera. Estagiário do estagiário. O Bruno é estagiário teu? Estagiário. Bem louco. Nossa, que da hora. Estagiário do estagiário. E você também tem estagiário? Não dá não. Arruma um estagiário. Vai ser legal. Galera, não vai ser muito louco se ele arrumar um estagiário. Por quê? O Eduardo é meu estagiário. Ele tem um estagiário que é o Bruno. E você arruma um estagiário que pode ser o Manuel. É. Aí o Manuel arruma um estagiário também. Aí fica estagiário do estagiário do estagiário. Top, né? Não, nada a ver, irmão. O que mais? Você falou pra mim o que ele faz? O quê? O quê? O que mais que ele faz? Anda. Só isso? Nossa. Não, não tá isso mais. Aí, irmão. Só isso, irmão? É. Nossa, eu vim aqui e perdi o tempo. Trote isso. Mas não tá deitando? Não, ainda não. Não é bom fazer ele deitar, irmão. Tô brincando. Galera, o Eduardo falou assim, que sai com o cavalo. Fala o que você falou pra mim, que sai com o cavalo atrás. Sai com o cavalo atrás pra ele aprender a andar sozinho na frente. Porque depois se precisar sair sozinho com ele, ele vai querer ficar empacando, encostando nos cavalos pra querer andar madrinhada. Eu deixo o Bruno sair na frente ou sair atrás do cavalo pra ele aprender a andar sozinho. Entendeu o que ele quis dizer? Sempre tem que ter um cavalo bom, com a chincha, porque aí ele vai andando, o cavalo vai atrás aqui, o boi na frente. Sempre na frente, ele um pouquinho atrás. Se acontecer alguma coisa, ele vem com o cavalo, marra na chincha e já pega o boi se eu tiver dando trabalho. Mas vamos lá então, Brunão. O que você vai fazer agora? Tá legal. Vai montar? Vamos ver se o Bruno tá peãozão pra montar aí. Ó, Brunão, tá ligeiro. Galera, quem tá gostando agora, dá o like aqui embaixo, porque a gente traz mais conteúdos pra vocês aqui. A gente faz tudo mais com menos na propriedade, traz vídeos bem legais pra vocês aí. Eu sei que vocês gostam bastante. Olha, o que você tá fazendo, mãe? Cair na calça. Ô, mas se você cair? Cai nada. Caiu, o boi não vai embora. Rapaz, você é louco, passa na calça? É porque ele atrapalha no cabreço. Não, moço, não faz isso não. Você vai passar na calça? Vai trotear, Brunão, pra frente. Não, 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 você tá ficando louco. Você vai se matar aí. Não, moço. Olha as ideias, olha as ideias desse cara, amarrou. Não é assim, vai, Brunão. Ah, olha o estagiário do... Vai trotear, Brunão. Olha esse estagiário louco. Ó, troteando, galera. Bicho, eu vou ficar de a pé. Vou embora. Ô, mil por hora, Eduardo. Vai aqui. Ô. Galera, o boi ainda é de corrida, hein? Bora, sim. Quer tirar um racha? Vamos lá. Vai do boi pra cá. Bom, sai cachorro. Cabalho, que susto. Aham, sei. Nossa, velho. Um largaço aqui, assustei. Ó. Vai passar milhão. Caramba, o boi é de corrida. Ô, velho. Vai, Brunão, vai, Brunão. Vai, Brunão. Ele vai me pegar, velho. Nossa, que louco, velho. É bem legal mesmo. Tô adorando esse boi, hein? Até ele crescer pra gente andar nele, porque eu sou bem pesado, galera. Por enquanto vai ter que ser o estagiário do estagiário que vai andar. Desce dele pra cair nele. Mas é top. Gostei demais dessa doma do Eduardo, hein? Quem tá gostando, galera, like no vídeo aí. E aí que eu falo, muito like, muito vídeo pra vocês. A gente tem vários conteúdos pra mostrar. Boi, cavalo, muita coisa. caminhão agora. Então, muito like, muito vídeo. Pouco like, pouco vídeo. Então, like aí nos vídeos se vocês quiserem. Agora você desce e faz carinho? Vai, né? Nossa, tá bem domado, hein? Olha aí o nosso cenepol. Galera, um pouco ele sentiu, né, Eduardo? Eu senti. Por causa da doma, né? É, mas a gente tá tratando no coxo lá, mas por causa da doma que sente, né? Sente um pouquinho. Também a gente fica montando direto, andando, todo dia sente um pouco. Mas, logo logo a gente vai fazer uma meta pra um shape nele aí. Ficar bem bonito, bem forte mesmo. Mas o nome dele vai ser cenepol mesmo? Então, o que você acha? Pó de ouro. Pó de ouro? Vamos fazer uma votação aí? Galera, vamos pôr um nome então no toro? O que você acha? Escolhe o nome, Bruno. É, o meco do Eduardo. Não, eu acho que você paga pau pra ele, mano. Eu acho que esse estagiário teu aí, eu achei que tá babando muito teu ovo, hein? Ah, eu vejo que o Eduardo escolhe o número, é diferente, mano. O número, o nome. Ah, não, não. Galera, comenta aí então os nomes. O Eduardo sugeriu pó de ouro, porque ele é bem bonito. Da hora. Cenepol já é a raça dele. Legal também. Mas, se vocês acharem algum nome top aí, vocês comentem embaixo. Não sabe nenhum mais ou menos pra gente ir? Só uma pó de ouro. Você gostou, né? Pó de ouro é mais da hora. Então faz assim, galera. Vota, vota muito aí. Deixa muitos comentários qual o nome vocês vão querer aí. E aí a gente vai escolher o nome pro nosso touro Cenepol aí. E vai ser um nome bem legal. Beleza? Galera, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vocês vão continuar o serviço? Vai dar uma andada boa. Vai lá pra baixo? Vai lá pra baixo. Aí, o Eduardo vai andar lá pra baixo ainda com o boi aí. Eu vou lá pra casa porque eu tenho que preparar minhas coisas. A gente vai lá pro Joãozinho. Parece que o escapamento do caminhão tá quebrado. O Joãozinho vai soldar pra mim. Preciso ver se ele pode. E aí a gente vai arrumar o caminhão aí pra poder viajar pra fazenda. Enquanto isso, o moleque vai continuar com a doma aí. Então é isso aí, galera. Valeu mesmo. Se você precisar de alguma coisa, você já me liga. É nóis. Falou? Falou. A gente vai preparar pra viajar aí. E aí depois a gente vai catar o caminhão, dar uns altos rolê. Ajeita uns boi pra nós montar aí. Uns fred pra nós fazer. Só organizar. Então beleza. Galera, vamos que vamos. Tamo junto. Se inscreva no canal, já deixa seu like. Aqui tem tudo que fazer mais. Começa na sua propriedade. Se você gostou, mete o dedo no like. Lembra, muito like, muito vídeo. Pouco like, pouco vídeo. Então eu quero fazer muito vídeo pra vocês. E é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. E valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto